Fala galera, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Tô aqui mais um dia de trabalho, né, no Lava Jato Hoje é quarta-feira Acho que esse vídeo só vai sair na quinta Porque vocês já devem ter acompanhado aí que Rubinha fez uma viagem, né Então vai aparecer um pouquinho Sozinho, eu também por aqui E hoje galera, eu decidi fazer uma reforma Aqui no Lava Jato, tem uma coisa que eu já tinha combinado com o dono, né Com o Patrício Que a gente ia ajeitando aqui, né Ia se acertando Porque essa parede aqui de frente Que eu vou mostrar pra vocês, tá muito feia, né Porque já há muito tempo, né O Patrício já comprou esse Lava Jato assim Aí ele já tinha quase um ano Já tinha quase um ano nesse Lava Jato Aí ficou desse jeito Então vou virar a câmera e mostrar pra vocês Já fiz o pedido das tintas, já chegou Fui agora no sítio pegar o enrolo que tava lá Então vou começar aqui a pintura Quem vai vir pra me ajudar também é Murilo Agora ele só vai chegar de duas horas Já são cinco mais duas Daqui a pouco ele deve estar chegando, ele vai me ajudar aqui E eu vou mostrando pra vocês E vou mostrar o resultado, como é que vai ficar, né Pessoal, a parede tá assim, tá vendo Ela tá toda já feiosa, né Aí o que é que eu vou fazer Eu comprei No vídeo não dá pra, acho que dá pra ver, né Aqui é azul E aqui é preto Aí os branco e aqui é vermelho Aí em vez de eu comprar várias tintas Eu comprei uma tinta grande E comprei os pigmentos, né Pra poder fazer as listas Mas vamos começar primeiro por essa parte branca, né Que é a parte de cima Porque se escorrer vai pintando, né E a gente já não é muito profissional na pintura Mas acho que vai ficar bacana Aí eu tô mostrando aqui pra vocês verem o resultado E a gente tá mostrando aqui Aqui ó pessoal, já comprei Eu comprei essa tinta aqui Grande É... Peguei os pincéis Aqui também tá Eu também comprei Cal Pra pintar o banheiro Mas eu não vou pintar hoje, né Vai dar tempo E aqui tá os corantes A única coisa que não tá aqui É a fita crepe Que eu vou ainda comprar Pra fazer as listas Mas como não é agora Daqui a pouco eu compro Olha aí pessoal Já tamo aqui ó Na pintura Já deu uma diferença Tá vivendo aqui Aqui tá pintado E aqui não Aqui é a primeira mão ainda, né Depois que der outra Ou mais duas Ou mais três Vai ficar bom Rapaz, o telefone Leva uma queda Se a imagem tiver É um pouquinho ruim pessoal Eu já tô todo sujo já O ruim desse lado de cá É porque trincou a tela Olha, caiu Aí foi bem na câmera Mas vamos simbora Daqui a pouco ó Tamo aqui Tô todo sujo Olha aí pessoal Já deu uma melhorada 200% Se vocês viram aí no vídeo Pegou uma mão Uma mão E a gente ainda pincelou Em alguns outros lugares Entendeu? Vai precisar ficar perfeito Perfeito não pessoal Porque senão vai gastar Muita tinta, né É só pra poder realmente Melhorar o aspecto Aí agora vamos fazer as listas Que aí já vai dar uma melhorada Depois vamos partir pro vermelho Mas já tá Ficando bem melhor, né Vocês viram aí No começo do vídeo Essa parte principalmente Tá muito ruim Já tá E devagarzinho Tamo pintando Olha aí pessoal Eu botei a fita aqui Por cima, né Aí não ficou preto Preto não Ficou tipo um cinza Mas eu também gostei da cor Eu deixei essa mesmo E é aquela coisa, né Eu não sou profissional não Talvez não fique 100% Mas vai ficar melhor Do que tava, né Vai dar já um Eu só vou mudar uma coisa Eu vou pintar essa de preto Essa de branco Essa aqui de azul Vou pintar de preto Aí fica preto, branco Preto e branco E aqui vermelho Vai continuar Ok Opa Mas é isso aí Tamo aqui ó Pintando Eu já pintei até aqui Aí vou por outro lado Pra cá E Acho que vai ficar bom Vai ficar melhor do que tava Com certeza, né Que tava muito feio Mas quando tiver Mais aguentado aqui Eu mostro pra você Oi Vai apagar o olho Oi pessoal Tô por aqui Tá ficando muito 100% não Porque como eu disse Eu não sou profissional, né Mas eu tava até comentando Com o Murilo O Murilo tá atrás das câmeras Que é só pra tirar Mais o grudo, né pessoal Pra vocês virem Como é que tava Tá vendo Já tava já branquinho Não vai ficar perfeito Como eu disse Não ser pintado Pinto assim Só pra Né Aí eu tava fazendo Até a Murilo Depois que O negócio tiver dando certo E tudo, né Que já tiver mais Mais pra frente Aí eu vou mandar uma pessoa Mesmo pintar Pra ficar um acabamento bom Né Pra realmente ficar bem pintado Mas por enquanto Agora é mais É só pra Não ficar tão feio Feitado, né Mas estamos por aqui Aí eu botei aqui a fita Pra poder Pra poder pintar Aqui a Pra ficar Aqui a fita não ficou Muito, muito reta Por mim aqui Sabe fazer mais isso Mas Mas vou tentando me virar Né E Vai ficar melhor do que tava Né Não vai ficar perfeito Mas vai ficar melhor do que tava Eu me sujei mais Porque Pintei Mas Não vai dar pra terminar hoje Então acho que esse vídeo Não vai ser Não vai ter outra continuação Outro dia Né Mas é isso aí Já pintei essa aqui E já pintei essa aqui Essa aqui só falta tirar a lista Essa aqui azul Vai ficar preta E aqui vai ser branco também Aí eu vou ver se eu consigo Pelo menos fazer essa preta Ainda Que ainda tá um pouquinho Seja Vou ver se eu consigo E daqui a pouco eu volto E mostro mais pra vocês Deixa eu mostrar aqui também A diferença que tava Né É A diferença que tava Pronto Foi bom Murilo Aqui vê Pra vocês verem Isso é o que a gente pintou E aqui é como tava Pra você ver o tanto de grudo Que tava Eu até vou Murilo Como eu tava Só tirando aqui a fita Essa aqui não ficou 100% Como eu disse também Só que como essa aqui vai ser preta É só depois eu botar a fita Mais pra cima Né E pintar de preto Aí fica Certinho Agora é bom tirar a fita Assim Agora eu acho que Já é um rolo De fita Essa aqui puxou de uma vez Aí Agora ficou mais Essa blanda Ficou mais retinha Não foi? Ficou retinha Branca É porque Essa preta Tá ruim Que eu tenho que refazer Putar a fita aqui E refazer Mas se não Tinha ficado filé É Eu vou refazer Essa Mas já tá ficando Aí eu Vou tirar agora A fita aqui Aqui também Como é que ficou Olha Aqui tem um pedaço Que ficou Olha Ficou bom também Olha Tá lindo Ficou bom Ficou seco Isso não é Ficou bom Olha aí Tem que lavar muito o carro mesmo Não dá pra ver Ele pintou não Mas ficou bom Olha isso aí Ficou melhor Aí amanhã Eu vou fazer Essa aqui Esse aqui não vai dar Tempo manhã E é isso aí É pessoal Olha aí Como eu disse Ficou um negócio na câmera Deixa eu virar pra cá Que saiu Pronto pessoal Tá aqui Pra vocês verem a diferença Como o Mu falou Essa aqui não tá pintada E essa aqui tá Pra vocês verem a diferença Do branco Em cima também Vocês no começo Vindo podem ter visto Como fitava E como tá agora Essa aqui também Não ficou preto Mas ficou cinza Então tá bom também E pronto Essa aqui também Vai ficar cinza E essa aqui Vai ficar branco Já deu uma diferençazinha Já tá ficando melhor E Depois de fazer Esse vermelho Que é o maior Que vai dar destaque Que a tinta Que tá fazendo mais Destaque Depois que o vermelho Tiver pintado Que vai ficar Filé Parar aqui Pra fazer um lanchinho Pedir pra Murilo Buscar ali Que aqui tá continuando A gente decidiu Ficar aqui Que eu e o Mu Tá desocupado Por enquanto Fazendo já Essa lista aqui Pra depois fazer só essa Vai ficar só o vermelho Pra depois Mas já tá ficando Outra coisa né Esse foi o resultado né Ficou Só aqui Que como eu disse Ainda não terminou mais Ficou melhor né pessoal Se vão aí Quem quiser ver a diferença No começo do vídeo E no final vai ver Eita galera Vou finalizar esse vídeo Aqui com vocês Né Não saiu muito Do jeito que eu planejei não Mas né Graças a Deus Mais um dia concorrido Já tá Já escuro Lava jato Já tá fechado né Fechei E eu vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês Como é que ficou mais ou menos né Não saiu do jeito que eu esperava Mas As listas saíam do jeito que eu esperava Ainda consegui fazer As quatro né Em cima também Ficou do jeito que eu esperava Só que aqui Eu botei quatro tubos de Tubos de Corante Na tinta branca Mesmo assim não ficou vermelho Ficou rosa Né Aí eu preferi não continuar Porque não é a cor que eu quero Né Eu quero que fique vermelho Né Mas graças a Deus Já deu pra dar uma adiantada boa né As quatro listas É Essa parte toda aqui A única coisa Dessa parte de cima Que precisa Só o jetoque Nessa parte de cima aqui Que aqui Vocês estão vendo né Os retoques né Que eu vou fazer isso amanhã Com o pincel Botar uma escada mais alta E vou fazer o jetoque né Aí vai ficar legal Essa parte aqui ó Vocês podem ver Que ficou passando branco né Porque como aqui vai ser vermelho E o vermelho é mais forte Eu vou botar A A fita aqui Né E vai cobrir esse branco Que ficou faltando né Então essa lista vai ficar bem retinha Como ela ficou aqui em cima Tá vendo Ficou bem retinha E já deu uma diferença bacana né Vocês vão ver aí no começo do vídeo Vão ver esse final Vão ver que deu uma melhorada Né Grande E é isso galera Vou finalizar aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Sempre foi o vídeozinho Meu corrido Meio né Na carreira Mas Foi mais pra mostrar a vocês aqui Mais uma mudança no Lava Jato Aos pouquinhos A gente vai deixando do nosso jeito Vai deixando do jeito que a gente quer Do jeito que a gente consegue deixar né Às vezes não do jeito que a gente quer Mas do jeito que consegue deixar E Eu espero que vocês gostem Compartilha Deixa aquele like Um abraço a todo mundo Muito obrigado pelos comentários de sempre E vou ficando por aqui Até amanhã se Deus quiser